O mundo corre atrás de energia que respeite o meio ambiente. E o Brasil é o líder global. Temos água, sol, vento, solo, além de produção avançada de energia limpa e de biocombustíveis. E agora, vamos acelerar a economia verde e a produção de combustíveis do futuro. É energia para quem quer investir e para o país ter mais emprego e renda. Estamos no rumo certo. Brasil, líder mundial da transição energética. Gigante pela própria natureza. Ministério de Minas e Energia. Governo Federal. Governo Federal.